Olá família, tudo bem? Eu sou a professora Mirian Telles da Rede Municipal de Itapevi e hoje eu tô aqui para dar sequência nas atividades do lição de casa para as crianças do primeiro ano, tá bem? No vídeo anterior a gente já trabalhou as letras móveis, só que hoje a gente vai trabalhar as letras móveis e um poema. Na escola a gente tem as letras móveis em vários materiais, madeira, plástico e tem os que as crianças confeccionam também, que elas valorizam muito mais, que seria mais ou menos esse material. E aqui eu fiz impresso para a gente ter várias opções. Este suporte, por exemplo, foi feito com tampa de caixa de pizza, as divisórias com caixinha de leite, né? Ó, já quadradinho e este foi feito com papelão, certo? Feito isso, a gente vai para o poema, né? O poema de Cecília Meirelles, as crianças gostam muito de poema, viu gente? Então trabalhem em casa, vocês vão ler para a criança, escrever primeiramente, depois vocês vão ler para a criança, a flor amarela. Olha a janela da bela Arabela. Que flor é aquela que Arabela molha? É uma flor amarela. E aí a criança vai memorizar, feito isso, vocês vão recortar os versos, né? E a gente vai ter os versos aqui na mesa. Eu gosto de trabalhar com esse suporte, porque ele é bem divertido para as crianças. Elas podem tirar, colocar, montar, tem várias possibilidades e elas gostam. Mas se você não quiser fazer o suporte, você vai fazer assim na mesa, com ela, tá? Aqui, por exemplo, olha, as letrinhas todas da janela estão aqui. Eu já separei as letrinhas e você vai tirar a palavra janela e ela vai montar a palavra janela com as letrinhas que estão aqui, tá? Na mesa é a mesma coisa. Você vai tirar, por exemplo, a janela depois que você memorizou, que você vai falar das rimas. Olha, janela, Arabela, amarela, as palavras rimam, porque um poema, ele tem rimas, né? Você vai trabalhar tudo isso com a criança. Aí você vai tirar a janela, por exemplo, e você vai dar as letrinhas. Eu já coloquei no envelopinho, já separei as letrinhas, porque dependendo do nível de aprendizado, ela pode procurar por aqui ou você já deixa separadas as letrinhas. Aí você vai colocar as letrinhas para ela, ela vai escrever janela aqui, colocando as letrinhas na sequência. Tem amarela, olha, eu já coloco no envelopinho, amarelo, todas as letrinhas estão aqui. As letrinhas da Arabela, que é o nome da menina do poema, já estão aqui. Então você pode tirar e dar as letrinhas para ela, para a criança. Ela vai formar. Tem uma outra possibilidade também de você formar o poema todinho somente com as letrinhas móveis. É um desafio para a criança, porque vai ficar um pouco mais demorado, mas ela vai conseguir encontrar todas as letrinhas. Não esqueçam dos espaços entre as palavras, tá? E outra dica bem legal, ó, você faz um conezinho, assim, com as palavras que rimam no poema, e aí você vai fazer assim, ó. É bem legal porque a criança vai descobrir o final da rima é ela, nas três palavras que eu coloquei aqui. Então ela vai descobrir, ó, amarela, arabela e janela. Entendeu? Ela vai, a rima, no final de todas as palavras e vai ser uma descoberta muito legal para ela. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem acessar o link, tem outras sugestões, tá? Do lição de casa. Compartilhem com os amigos, isso é muito importante. Passa para os amiguinhos para eles aprenderem, para os pais, as outras famílias. Lava muito bem a mãozinha. Se sair de casa com máscara, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima semana. E aí